Olá, meu querido inscrito, minha querida inscrita. Estou aqui com minha amora, meus pés de amora. Minhas pés não, eles já são árvores. Boas árvores. E grata a vocês que estão comentando, até pessoas de outros países fazendo parte do meu canal. Gratidão. Aos poucos está crescendo, aos poucos as pessoas estão descobrindo o meu espaço virtual. Estou muito feliz, estou registrando aqui. Que eu voltei de Salvador muito feliz, já estou na minha cidade de Teofilândia. Olha essa amora linda. Linda essa aqui, eu achei agora. Então, obrigada a você que já faz parte aqui da minha família virtual do YouTube. Dizer que eu vou retribuir a todos. A mensagem do final desse vídeo é dizer uma coisa que eu tive que aprender, quer dizer, até hoje eu tento aprender com a vida, né? Que é não se cobre. Às vezes você está se cobrando uma coisa que muita gente também não conseguiu. Às vezes a pessoa conseguiu, mas teve uma ajudinha de fora, né? Teve um berço de ouro ou alguma coisa assim, um impulso muito grande, que você também pode conseguir esse impulso no meio do caminho. Tenha fé. Aproveite a caminhada. A felicidade chega, a grande conquista chega, mas o mais divertido é o caminho até a chegada, né? Esse caminho é que são as grandes aventuras que vão nos levar até o que a gente tanto quer. E às vezes o que a gente tanto quer nem é tudo que a gente pensou, tudo aquilo que a gente criou de expectativa, tudo é muito mais uma imagem positiva que a gente cria dela do que realmente ela é. Muitas vezes ela não é nada daquilo que a gente tanto achava, que a gente colocava lá em cima, como se fosse uma grande coisa e às vezes nem é, tá? Então, um abraço. Obrigada por assistir. Um beijo. Deus abençoe e proteja vocês. Tchau.